Cadê o gritinho da galera e seu churrasco do milhão? Bora! O importante é ser feliz no simples Lugar de amizades sinceras De contar história pros netos Essa é a magia do boteco Se nunca possada, quem pede não paga E cai na porrada, a galera separa, xinga a mãe do outro Fela da puta! Calma, amigo! E tá assim mais uma gelada E o cara do violão mete em marcha Nas rodas, achou nada bem ao resolvido Todo mundo é melhor amigo no bar Todo mundo é igual o... Ô boteco! Pra cerveja e torresmo não existe crise A nós bebendo, sendo feliz no simples Se eu tô liso, alguém paga E depois nós divide a nós bebendo Sendo feliz no simples Pra cerveja e torresmo não existe crise A nós bebendo, sendo feliz no simples Se eu tô liso, alguém paga E depois nós divide a nós bebendo Sendo feliz no simples Sempre, amigo! Vai com o Alexandre O churrasco do milhão Pra dar tritinho da galera E aquela sinuquinha Sinuca postada, quem pede não paga E cai na porrada, a galera separa, xinga a mãe do outro Fela da puta! Calma, amigo! Desce mais uma gelada E o cara do violão mete em marcha Nas modas, achou nada pior resolvido Todo mundo é melhor amigo no bar Todo mundo é igual um Joga a mão pra cima e canta, simba! Pra cerveja e torresmo não existe crise A nós bebendo, sendo feliz no simples Se eu tô liso, alguém paga E depois nós divide Oh, nós bebendo, sendo feliz no simples Pra cerveja e torresmo não existe crise Oh, nós bebendo, sendo feliz no simples Se eu tô liso, alguém paga E depois nós divide Oh, nós bebendo, sendo feliz no simples Porque a felicidade tá aqui Nas coisas simples da vida Sendo feliz no simples Isso é o churrasco do menino! Cheta, papai!